Vou te mostrar como fazer um helicóptero de brinquedo com materiais recicláveis que, olha só, dá corda e gira as hélices. Passo a passo bem dinâmico para não deixar dúvida, olha só, eu vou usar dois potes de iogurte, um deles eu recorto o fundo para fazer a parte do bico do helicóptero e um pedaço de cartolina vermelha que eu tenho em casa eu recorto também para fazer a cauda do helicóptero. E eu corto ali, ó, uns 4 centímetros em uma das pontas para estar colando essa parte na parte de trás do pote e estar alcançando, então, a estrutura principal do helicóptero. Olha só que legal! E o que você achou do design? Deixe um comentário para eu saber, se você tiver alguma outra ideia, pode estar contribuindo aí, então, para os próximos projetos. Tampinha de garrafa pet com furo em cima e também o pote aí de iogurte com furo. Agora eu vou usar quatro palitos de churrasco do mesmo tamanho para estar fazendo a estrutura principal e estar colando aí também os trens de pouso. Olha só, percebam que eu vou usar palitos de picolé com dois furos, tá? Para estar encaixando aí os palitos de churrasco. Percebam como ficou o gancho, que eu vou estar colando com cola quente no furo de baixo do trem de pouso. E a hélice do helicóptero também vai receber um gancho que eu fiz a partir de um outro clipe de ferro. É importante que esse gancho fique bem firme e bem reto para que depois a hélice possa funcionar corretamente. E aí, ó, só encaixar, então, na tampinha, essa hélice fica solta, porque ela será presa, na verdade, de um gancho ao outro através de um elástico, desses elásticos de escritório. Ou podem ser aqueles elásticos menores, que as crianças costumam brincar. Ou até mesmo aqueles elásticos de hospital, que são mais resistentes, que a gente usa na hora de tirar sangue, tá? Como esse elástico, ele é muito grande, eu estico bem ele aqui, ó, para que ele ganhe elasticidade, e depois eu dou um nó para conseguir aí uma argola menor. Vocês podem estar usando uns três desse para deixar toda a estrutura elástica mais firme aí na hora de dar a corda nas hélices do helicóptero. Vou fazer hélices aí com cartolina vermelha e amarela, de mais ou menos uns 16 centímetros de comprimento. Faço nesse tipo de formato aqui, parecendo grandes gotas de água, com a ponta arredondada. Vou colar a hélice amarela na hélice vermelha usando cola branca para conseguir aí, depois da secagem, uma estrutura de hélice mais rígida. Percebam que então eu tenho uma hélice dupla face, embaixo ela é amarela, em cima ela é vermelha, e isso também deixa o design mais legal. E eu aproveito enquanto ela estiver secando, no momento que ela ainda está molhada, para estar fazendo uma dobra desse jeito aqui, e estar conseguindo um efeito de como se fosse uma colher, uma espátula, algo côncavo aí, que vai ficar virado para baixo. Coloquei também outros dois traços amarelos ali, para deixar o desenho mais legal. E aí eu tenho duas orelhas de coelho, quer dizer, duas hélices de helicóptero, e aí só fica faltando mesmo colar essas hélices de papel na hélice ali do palito de sorvete, tá? Percebam que eu cortei e dobrei ali a ponta da hélice para estar colando no palito de sorvete e ela segurar melhor. Além disso, eu também usei um palito de churrasco para reforçar a estrutura, e eu colei tudo isso aí com cola quente. E esse é o resultado do projeto, agora vamos testar? Tchau! 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 Tchau!